Gente, agora o mundo não gira. Como diz o ditado, ele capota, né? Porque o presidente da extrema-direita lá da Argentina, o Javier Miley, já está recorrendo, já está batendo na porta do Banco Carfe pra levantar um empréstimo de 960 milhões de dólares. E já tem total apoio do governo brasileiro, o Luiz Inácio Lula da Silva, da esquerda. Só lembrando que esse Banco Carfe é o mesmo que emprestou recurso pra Argentina no governo passado, da esquerda, e que os bolsonaristas, a extrema-direita radical, tanto do Brasil quanto da Argentina, saíram distribuindo por aí nas redes sociais que o Lula teria enviado recursos, né? Pra favorecer a campanha do massa, né? Que o governo anterior da Argentina fez um empréstimo de curto prazo, inclusive foi pago esse empréstimo feito pela Argentina, mas era época de campanha. A extrema-direita aproveitou pra condenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora está aí. O Miley, aquele que chegou a falar em um discurso, malditos brasileiros que enviaram recurso pra o massa, batendo na porta do Banco Carfe pra levantar empréstimo, né? De 960 milhões, e tendo total apoio do presidente do governo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de perguntar pros bolsonaristas, e aí vocês não vão criticar agora, né? Vocês não vão dizer que o Lula está enviando recursos pra Argentina? Vocês não vão dizer que o Lula está tirando recursos da União pra mandar pra humilhar? Por que é que vocês ficam em silêncio? Por que é que vocês não se manifestam? Tá na hora agora de vocês ou elogiar o Lula ou condenarem. Elogiar vocês não vão, porque vocês não dão o braço a torcer. E criticar vocês não vão. Sabe por quê? Porque o governo do Lula está dando apoio ao empréstimo que vai ser levantado pelo governo da extrema-direita radical lá da Argentina, que vocês defendem, né? Que vocês achavam que ia ser o deus, que vocês achavam que ele ia limpar o nome do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas o Lula mostrou a pessoa que é democrática e o caráter que tem, né? Que apesar dos pesares de ser atacado pelo Milley 24 horas, parecia até que o Milley estava fazendo campanha contra o Lula lá na Argentina e não contra o Massa, ele está sendo favorável. Declarou total apoio, né? para que os argentinos possam levantar esse empréstimo para pagarem o FMI.